A gente está falando sobre consciência e atitude e nós todos queremos segurança. Nós buscamos isso, queremos sair numa cidade segura, mas o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade que vem aumentando a violência e que essa atual política de encarceramento não dá conta e já está provado que não resolve. No Brasil, em 2014, um milhão de brasileiros passaram em presídios e em penitenciários, de acordo com os dados do Departamento de Execução Prisional, o DPEM. E não foram só um milhão de pessoas que estiveram no presídio, foram um milhão de famílias. Multipliquem, então, assim, diretamente por cinco. Uma família pequenininha, tá? Uma família com cinco pessoas que vivenciaram lugares com total indignidade. Então, cinco milhões de pessoas diretamente visitando presídios, crianças visitando presídios nessa situação. E a gente está fazendo alguma coisa, assim, a gente critica, muita gente critica, né? Fala, ah, bandido bom é bandido borto. Muitas vezes já ouvi dizerem para mim, leva para casa. Eu disse, eu já levei. Eu já levei. E levo. Mas não há uma consciência de que esse discurso de ódio que a gente acaba ouvindo se tenha que ser mais que discurso, mais do que uma crítica, a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão lá dentro. Quem são essas pessoas? E dados da vara de execução criminal, se eu pegar o presídio que eu faço o projeto em Porto Alegre, o presídio central de Porto Alegre, apontam que 20, em torno de, os jovens, são jovens os detentos, em torno de 25 anos, desempregados, que sequer possuem o ensino fundamental. E 28% dessa população no presídio são crimes relacionados ao tráfico de drogas. A gente está vendo que muitas pessoas que falaram por aqui falaram de visibilidade. E a invisibilidade no cárcere é muito forte. No Brasil, hoje, desconheço um outro projeto que trabalha essa questão de uma plataforma de expressão de detentos em regime fechado no Brasil. A gente vê muito a espetacularização da mídia e aquela sede pelo sangue à audiência. Vamos lá acompanhar o policial. Achar um responsável pelo crime e colocar toda aquela carga em cima de um jovem que também está cheio de sonhos, de expectativas e que faltou, muitas vezes, uma oportunidade. Então, a gente tem que trabalhar esse discurso de intolerância e sair desse ciclo e mostrar que, atrás de um rosto, porque a gente trabalhou essa imagem do primeiro ciclo de estudos de direito no cárcere, nós trouxemos a ideia da invisibilidade. Daí eles colocaram essa máscara e a gente mostrou quem são essas pessoas. O projeto busca trabalhar isso. Na época, agora, o Denis já está em liberdade. A gente trabalha muito, muito com tecnologia. Eu preciso dizer que eu já faço trabalho social há dez anos, mas eu nunca tinha feito trabalho social em um espaço tão precário. A minha primeira experiência com cárcere foi no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. A oportunidade que eu pude ver de perto as condições e a dificuldade, que eram as pessoas em redes. E aquilo me disse assim, se eu faço já um trabalho social para pessoas que têm alguma condição, por que eu não vou lá? Se eu já faço evento, já faço projeto, tenho jornal, e tal, por que eu não posso fazer dentro de um presídio? Daí eu visitei uma turma, visitei junto, quando eu voltei para Porto Alegre, eu procurei um professor, o professor Celso do IPA, e ele tem um grupo, Direitos Humanos na Prisão. E eu fui acompanhar a turma de alunos nesse projeto e via mais a parte técnica e estrutural, entrei em uma cela, mas não tinha conversado lá nesse presídio central, não tinha conversado com o preso. E, como eu sou muito insistente, eu disse, já que eu quero fazer, eu comecei a visitar o diretor, na época, o Major Augusto. Eu ia semanalmente lá, na sala do diretor, e eu acho que, quando tu fica lá, tem que dar uma utilidade para essa guria ali. Então, um dia, eu estava tendo uma reunião do judiciário, estava o Ministério Público, a Cintia Japur, estava... Enfim, vários membros que estavam tentando criar uma galeria de tratamento de dependência química. Daí criaram a galeria, Galeria EU1, Luz no Cárcere. E eu estava lá naquele dia, e disse, bom, Carmelo, já que tu está aí, então tu fica responsável com um dia de atividade. Só que daí foi um susto, porque um dia de atividade, eu pensei, meu Deus, tá, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer, mas como é que eu vou fazer um dia de atividade lá, porque eu faço evento, mas evento de uma hora, duas, um dia dentro de uma galeria. E daí, com o passar do tempo, esses vínculos, comecei a fazer as atividades, sempre era acompanhada de uma escolta, e os policiais também não me conheciam, então tinha, e ainda tem, mas a gente quebra isso, uma cultura muito forte de que as pessoas que estão lá dentro, que elas fizeram algum crime, praticaram algum crime, não merece ser tratada pelo nome, e aí, cabeça, baixa aí, baixa o braço, não olha para a pessoa, é assim, sabe, tu é tratado desse jeito. E é assim as regras, para a coisa funcionar, é assim. Mas isso foi diminuindo, essa visão policial foi diminuindo, na medida em que o meu laço com os detentos foi aumentando, e que chegou um momento em que os presos fizeram uma petição, dizendo que eles fariam a minha segurança. Porque entrou de greve a polícia, e a polícia não queria deixar eu entrar. E eu tive que ir falar com o juiz e dizer que eu queria entrar lá, e que eu não precisava de segurança, porque eu já entrava sozinha. Então, eles fizeram uma carta para o juiz, nós nos responsabilizamos pela Carmela e por quem mais entrar aqui. E isso foi muito importante, porque mostrou que quem está lá dentro não é uma pessoa do mal, a pessoa tem uma índole mal, porque matou, porque não sei o quê. e muita gente quer rotular as pessoas. E não é assim que funciona, porque, para a gente morrer e para a gente cometer um crime, é um... A gente já está comendo, passa um sinal vermelho, está cometendo ali uma infração e tal. Então, o soneg imposto ali também está cometendo uma infração. Quem não pede nota fiscal também está. Então, vai muito da nossa visão do que é um crime. Então, a gente precisa retirar essas algemas mentais e começar a enxergar essa população. Porque a gente pode ver, mas enxergar é diferente. Se a gente não tiver uma janela de visibilidade para essa população, a gente vai continuar vendo o que a televisão nos mostra, do jeito que eles querem dizer, e achando que realmente ele é perigoso, tem mais é que apodrecer. E não é por aí que funciona. Nessa foto aqui, foi um dia que a gente estava com uma oficina de rádio e um dos entrevistados, ele foi preso, saiu, hoje faz faculdade de assistência social, e foi lá dar uma entrevista para o programa de rádio que a gente criou, chamado A Voz no Cárcere, com H. Existe voz. E está na internet. A gente faz com trabalhos de voluntários, e conforme a gente consegue recursos e pessoas para fazer, a gente tem essa disponibilidade. E a gente procura, nesse espaço de tempo, lá dentro, trabalhar desde a organização do tempo, o que a gente vai fazer, o que a gente vai planejar, se a gente vai pintar a galeria, quando é que a gente vai convidar os familiares, como é que a gente vai fazer esse movimento. E é uma forma bem interessante de... Porque lá eles têm uma organização própria, mas eles têm uma organização da rotina deles. Então, a gente precisa organizar o tempo para criar, para que eles tenham... Desenvolva essas capacidades que estão todas elas dentro deles. Então, por exemplo, quando a gente faz uma entrevista de rádio, o preso entrevista o próprio preso. E é muito interessante. Porque teve uma entrevista que a gente fez, que era do andarilho. E daí ele falou como é que era a vida... Camarão, o apelido dele. Falou da vida como é que era ser um andarilho. E as pessoas acabam se conhecendo mais. Então, isso é só um exemplo de atividade. E a internet, nisso tudo, ela sempre foi um meio de fazer com que a gente aproximasse, primeiramente, as famílias e aproximasse a sociedade para abrir um diálogo e fazer uma nova cultura. A cultura já estava lá dentro. Nós já estávamos construindo uma cultura a partir do momento que não se entra mais com o brigadiano, a partir do momento que existem outros hábitos lá, a partir do momento que a gente consegue falar de outras ideias que não a violência e planejar alguma coisa. Porque se a pessoa não tem o que fazer, ela vai trocar as experiências dela. E, de repente, se as experiências dela realmente forem negativas, no sentido de perdas e de assalto, de tráfico, realmente eles vão ficar nesse círculo. Mas a gente tem que abrir um ambiente para que isso se desenvolva, porque todo mundo tem. A primeira vez que a gente levou uma banda dentro da galeria foi do meu colega de Protásio Alves, o Gustavo Nunes. E foi muito importante. Eles ficavam mais inibidos, no início, os braços cruzados, e ainda entrava com um policial. Mas foi uma coisa que, depois que ele foi para lá e que a gente mostrou isso na internet, muitas outras bandas já passaram por lá. E a música é muito presente no trabalho. Eu gosto muito do neurocientista português, Antônio Damasio, porque ele fala, ele estuda como já Aristóteles, há muito tempo, já fala sobre o modo como a gente procura conhecer, perceber o conhecimento. E eu também procuro trabalhar isso da sensibilização dos sentidos. Então, como é que a gente aprende esse conhecimento? A gente pode, o direito, de uma maneira cisuda, a gente pode aprender de uma maneira negativa e de uma maneira positiva. Então, existem várias maneiras. E o Antônio Damasio fala, numa experiência, que quando a gente consegue mudar a nossa percepção, quando tem algum acontecimento representativo na nossa vida, acontece o que ele chama de homeostase sociocultural. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar que, no mesmo ambiente onde a pessoa teve experiências terríveis, experiências muito tristes, ele consiga ter uma experiência boa. E é tão boa que, depois, quando ele sai do presídio, ele usa a foto para botar nas redes sociais. Então, isso é um paradigma que a gente quebra, muito importante, que é mudar a experiência negativa que ele tinha daquele espaço por uma experiência de construção, de fortalecimento de identidade e de se encontrar. Esse dia foi bastante importante. Foi a primeira vez que eu pintei a galeria com os presos. E a gente pintou mais do que a galeria. A gente pintou a nossa vida. A gente construiu, deu novas cores. E foi a primeira vez que a gente coletivamente se tocou e foi tocado pelo outro. Foi um dia muito importante. Tem esse vídeo na internet. E a gente fica... A gente, cada vez que faz esse trabalho de pintura, que é todo ano a gente procura fazer, todos os presos se unem e a gente faz essa revitalização do espaço. É muito importante a gente trabalhar a revitalização do lugar. Trabalhar com que essa apropriação do lugar aconteça por eles próprios. E na nossa vida também, de a gente cuidar do nosso espaço. E estar num espaço limpo, mais humanizado, também dá uma condição emocional para que a pessoa também esteja e possa perceber mais, sentir outras coisas dentro dela. Então, tem essas reformas periódicas. Todo ano a gente faz esse ciclo de estudos Direito no Cárcere. E o nome do projeto é Direito no Cárcere, porque a gente trabalha o direito nas suas várias perspectivas. Desde o direito à saúde, desde o direito à família, desde os mais diversos direitos, mas no cárcere. E tenta tirar o direito em cárcere. Porque as pessoas acham que direito, às vezes, tem que ser só para alguns. E acham também que entregar para um terceiro é a melhor solução para resolver conflitos. Só que não funciona isso. Nós temos uma tendência muito grande de judicialização da vida. E, para cortar com isso, o nosso protagonismo tem que aumentar. Tem que se envolver. E esse envolvimento gerou... Essa é uma voluntária que está abraçada com o pai, o Eirri e a Paula. A Paula viu o pai dela... Não conversava com o pai dela há oito anos. E ela foi numa palestra do procurador de justiça, Gilmar Bortolotto, numa casa espírita. E, quando ela vê, ela se depara com a foto do pai dentro da cadeia, num projeto e tal, mais gordinho, porque a droga deixa as pessoas muito fragilizadas. E ficou emocionada, falou com o Gilmar e disse que queria ir lá visitar o meu pai. E foi aquela imagem que fez ela retomar, voltar a ter o vínculo com o pai. Então, foi um dia bem emocionante. E que a gente trabalha muito essa questão de como uma imagem pode fazer resgate de vínculos. E consciência é a atitude que a gente tem que trabalhar. A consciência... Para a gente tirar... O Antônio Damasio diz também que... Para a gente ter empatia, nós precisamos ter consciência. Sem consciência, a gente não tem empatia. E eu acredito que, para a gente poder também ter consciência das coisas, a gente tem que sair do nosso lugar de conforto e se aproximar dos problemas. Se aproximar do que nos fazem diferentes, das situações que nos tornam diferentes. Porque a gente tem muito a aprender nesses espaços. E essa cultura acaba se mudando também. Quando a gente cria essa janela de memórias que a gente tem pela fotografia e pelo vídeo, a gente trabalha o direito à memória no sistema prisional, porque as pessoas casam, as pessoas têm filhos, as pessoas envelhecem. E a maioria hoje no Brasil não tem uma foto sua, individual. E isso pode parecer ridículo, mas isso é muito importante. Desde que eu iniciei o projeto, uma das imagens que mais eu vejo nos álbuns, dos dias que eu percorro, que eu passo dentro da cadeia, eles tiram uma foto de frente para o espelho. Então, eu vejo muito significado nessa imagem de eles conseguirem se enxergar, eles tirando uma foto no espelho. Eu acho que isso representa muito. E nós, hoje em dia, nos preocupamos com todos os crimes? Será que a gente está atento a todos os crimes? Ou a população realmente está um crime? Que tipo de crime que a população está mais apegada? Nesse momento atual, político, acho que está muito em voga a questão da corrupção. E quando eu sugeri o nome Traficantes de Sonhos Roubados, faz uma análise desses jovens deixando de viver e experimentar todas as suas potencialidades, porque algo se perdeu no curso da sua infância. Autoestima, afeto, família, inclusão. Pensar é romper as fronteiras da mente. Agir é romper com os paradigmas estabelecidos. Nós precisamos dar vida a esses sonhos. E não é só quando eles são pequenos, crianças. Nós precisamos que esse um milhão de pessoas que passaram no Brasil possam voltar a sonhar. E trabalhar esse tempo do cárcere, que é um tempo que passa como está passando agora, para mim aqui. Entende? Um tempo que conta e que eu tenho que fazer ele ser produtivo. Nós todos precisamos disso. Então, preocupem-se com o tempo de vocês, preocupem-se com o tempo de quem não tem uma oportunidade e levem as experiências de vocês para lugares que vocês desconhecem. Nós temos o Instituto Cultural Estado de Direito agora. Sintam-se abraçados e acolhidos para que possam levar as suas vivências. Eu trabalho sozinha, muitas vezes dentro da galeria, porque é um local de alta complexidade, mas eu sempre procuro levar voluntários diferentes, porque os voluntários diferentes são multiplicadores. E a gente precisa de multiplicadores para quebrar com o preconceito e a discriminação. Muito obrigada. 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 Obrigado.